O dono da oficina, Serginho, ele não quis gravar entrevista, tá bastante nervoso, ainda chocado com toda a situação. O que que ele nos informou? O dono desse C4 Palace aqui, ele procurou a oficina pra trocar o câmbio automático. Ele tinha comprado a peça num ferro velho, foi inicialmente em uma primeira oficina, só que daí o serviço não ficou legal. Acontece, né, Serginho? Pô, fiz o serviço ali, mas não tá legal o carro. E aí, quem vendeu essa peça pra ele, do ferro velho, disse assim, vai na oficina do fulano, ali na rua Iapoque, vai lá que o cara vai resolver pra você. Então, o dono da oficina recebeu aqui esse veículo, só que a gente percebe, ô Serginho, algo muito intrigante, isso claro vai ser levado em consideração pela polícia civil, o porquê que o fogo, ele ficou direcionado somente pra esse veículo aqui, ó. A gente tá vendo esse veículo aqui, o Gol, nós temos aqui um veículo da Chevrolet, nós temos um Jetta, o C4 Palace e também um Fusca utilizado aqui pra arrancada. O porquê que as chamas ficaram direcionadas somente pra esse veículo aqui? O suspeito, ele tava com um galão de gasolina. Então, Serginho, se ele quisesse ter tacado fogo em toda a parte da frente da oficina e nos outros veículos, ele teria conseguido. O porquê que o fogo atingiu somente esse C4 Palace? Isso que é muito intrigante. Outra coisa que eu vou pedir pro Dirceu mostrar aqui pra vocês é o cadeado da oficina. Isso aqui, esse cadeado, ele foi cortado, ô Serginho, pelas equipes do Corpo de Bombeiros, viu, que atenderam a ocorrência. Foi registrada ontem por volta das 10h30, 11h da noite. Então, os bombeiros, pra conter as chamas, tiveram aí que cortar os dois cadeados aqui dessa oficina localizada na rua Oiapoque. Ainda tá uma história muito estranha, tá uma história muito sombria. As imagens das câmeras de segurança já estão com a polícia civil que abriu inquérito pra investigar. Se tem alguma outra pessoa, além desse suspeito que aparece nas imagens da câmera de segurança, que participou desse incêndio, que tem todas as características de um incêndio criminoso, se tem alguém que deu cobertura, todo o contexto relacionado a esse caso registrado aqui numa oficina na região central de Londrina, na noite de ontem, sexta-feira. O Edson, tem um detalhe interessante, nós estamos vendo as imagens mais uma vez, e ele direciona de fato, você tem razão, e o fogo quase atinge, ele sai correndo, ele quase é atingido pelas chamas. No momento em que ele atia fogo ali, com fósforo, com isqueiro, não sei, ele quase é atingido pelas chamas. Nós estamos vendo de novo, um rapaz de boné, parece usar barba, barba, tá de barba, né? E de boné, boné vermelho, chega com combustível, aparentemente parece ser álcool, né? Pela claridade ali do... Claro que tá à noite, não dá pra gente identificar de forma correta, mas ele chega e tá jogando ali, a imagem que tá mostrando agora, ele tá jogando esse líquido pra cima deste veículo, direcionado de... A intenção dele, de fato, era direcionar. Aí ele até tenta fazer com que o galão passe ali entre o vão da grade, mas não consegue, ele desiste, na sequência coloca o fogo, o fogo vem pra cima dele e ele sai correndo. Um detalhe, Edson, nós temos dois poços aí, um na Araguaia, os dois na Araguaia, um na esquina do Rio Branco, e outro na parte de baixo, que eu não sei qual é a rua que é lá embaixo ali, não sei se Chapecó, não sei qual é a rua que é, tem um poço ali embaixo. Então, assim, ele deve ter comprado esse combustível em um desses poços aí, ou na do de cima ou no de baixo da rua Araguaia, porque a importância da Polícia Militar, o Polícia Civil, Serviço Reservado da Militar, chegar nesse poço até pra ver se a câmera, umas câmeras de monitoramento, ali flagraram o rosto dele com uma certa perfeição. Agora, Edson, o dono da oficina não quis dar entrevista, mas ele fala alguma coisa, que teve alguma intriga com esse dono desse veículo queimado, alguma discussão, coisa parecida ou não? Não, Serginho, ele disse, inclusive, que não tem intriga com ninguém. Falou que é uma pessoa tranquila, até me disse, por exemplo, ele falou assim, Edson, já aconteceu de cliente vir retirar o veículo, não terminar de pagar a conta da oficina e eu deixar de lado. Falou, deixa a vida que segue, não vou ficar atrás, ficar cobrando, ficar criando intriga. Isso é o que deixa ele mais chateado, porque, segundo ele, não tinha rixa com ninguém, não tinha intriga com ninguém, inclusive, ele já conhecia o dono desse veículo, conhecia o dono do Ferro Velho, que, inclusive, indica sempre a oficina dele aqui para fazer determinado serviço de câmbio automático, principalmente. Então, ele realmente, além de estar muito chateado, ele não sabe os porquês, não sabe se é vingança por alguma coisa, se foi algo direcionado ao dono do veículo, se foi algo direcionado a ele enquanto dono da oficina. Realmente, está uma história muito confusa. E aí, agora, o pior de tudo, né, Serginho, é ter que dar notícia para o dono desse C4 Palas aqui, porque ele ainda não foi informado. Apesar que, se ele estiver assistindo agora o nosso Tarobá Notícia, infelizmente, ele vai ter essa triste notícia. Mas ele ainda não foi informado. Agora, ele pensou, poxa, como é que eu vou falar para o dono do carro o que aconteceu. Então, claro, né, a gente espera que, com todas essas informações e essas imagens, a Polícia Civil, que sempre faz um belíssimo trabalho, vai chegar nesse suspeito e, principalmente, entender qual foi a motivação para esse incêndio, que, repito, tem todas as características de um incêndio com origem criminosa.